Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos Velozes e Encrencados, a Jana está quase finalizando, 323 de 370, é uma pesquisa demorada mesmo, é uma pesquisa que realmente demora, não demora mais do que a propulsão criogênica, se eu não me engano a propulsão criogênica é a mais demorada, é isso mesmo, é a propulsão criogênica realmente é embaçada, mas já está quase acabando aqui a propulsão com rádio-raios, eu sei que deve ter gente se perguntando, ah Marcelo, mas dá para você ter ido antes já para o espaço e tal, não sei o que, você demorou demais, mano, eu não vou ficar pegando os foguetinhos fracos que tem aqui para ficar indo aos pouquinhos fazendo as coisas, não, já pega logo o foguete a rádio-raio de uma vez, tem um monte de coisa para fazer na base, já pega e já faz logo, vamos ver o que tem de bom para a gente aqui, fala nisso, temos mais um Stary Eyes, mas dessa vez eu não vou cometer o erro, ele é artista de balão, esse é Bombardier, esse é Bombardier, então rejeita todos, só vai ter um intruso nessa base só e foi muito de sem querer que ele entrou mesmo, foi muito no afã de colocar um duplicante novo, beleza, vamos lá, o que eu quero fazer aqui nesse episódio, além de construir o nosso foguete a rádio-raio, que já já finaliza aqui a pesquisa, eu quero dar uma mexida ali com a parte do vulcão e com a criação das mucuras, ó, aqui já meio que finalizou aqui, vamos abrir isso aqui, deixa eu ver, é, vamos abrir isso aqui, esse vulcão aqui já vai entrar em erupção de novo, daqui 0.85, então eu já quero já livrar essa área aqui, né, porque vai cair aquele magma bonito aqui embaixo, né, vamos pôr eles para abrir aqui, conforme eles vão abrindo, eu vou fazendo as escadas, e depois a gente vê o que faz aqui dentro, pode tirar tudo aí galera, e aqui eu vou desconstruir tudo, essa parte de dentro e essa parte aqui também, aí beleza, aqui dentro eu cheguei a colocar mais um pouco de, é, como é que é o nome? Vou até botar essa escada por aqui, ó, cheguei a colocar mais um pouco de água aqui dentro, mas usando placas de condução térmica, né, para aumentar a pressão aqui dentro, mas se não me falha a memória, acho que a pressão máxima dos vulcões, até a última vez que eu vi era 150 quilos, né, pode ser que tenha mudado de novo, é melhor eu até conferir depois, mas se não me falha a memória, acho que é 150 quilos, ó, já vai ficar preso aí, claro, né, mas como aqui tem bastante rocha ígnea, então é tranquilo, vamos ir atrás de mais cobre, né, tem bastante minério de cobre ainda para pegar, então vamos entrar por aqui, ó, e ir direto até este ponto aqui, que tem bastante cobre para pegar, beleza, aqui também pode pegar, essa área aqui eles conseguem cavar e pegar tudo também, beleza, puxar mais escadas por aqui, 0.3 ciclos, vai sair bastante magma aqui, hein, se prepara, o mais importante é não deixar criar blocos, né, esse que é o importante, não criar blocos de magma, vai cair, né, você sabe que ele vai cair, né, tá safe, tá safe, Pedro, pode ir, 60 segundos para erupção, vamos ver, provavelmente vai derreter essas duas escadas da ponta, mas não tem problema, ficou total aqui 82 quilos ficou, de vapor mais ou menos, dá para subir ainda mais um pouco, vamos lá, erupção, pingou, espalhou, isso aqui tudo vai virar vapor aqui no chão, né, o ideal para que isso aqui se espalhe, é, por igual, é eu colocar um bloco aqui, ó, porque aí vai se espalhar por igual, ó, isso que é importante, ó, é isso que importa, todos os blocos virarem entulho, né, virar entulho ao invés de virar, é isso aí, para mim aqui já ficou, já no esquema já, só que aqui eu vou ter que mudar, né, isso aqui, né, eu tenho uma tonelada de aço, e é o que eu tenho atualmente, deixa eu entrar por aqui também, pegar mais um pouco aqui de cobre, mais um pouco aqui, onde mais eu tenho cobre aqui para pegar, tem mais um pouco aqui, mas eu mal alcanço, tem bastante cobre aqui, ó, fora o cobre que tem nos biomas aqui de baixo aqui, né, nos biomas que, é, são de enxofre, né, os biomas de enxofre tem bastante cobre também, ó, aqui, essa área aqui está cheia de cobre, dá para escavar tudo isso aqui, e esse bicho aqui vacilando aqui, é selvagem, está laçado, hidrogênio já voltou, então aqui já está no esquema, não preciso me preocupar com esse hidrogênio aqui, né, ele está sendo puxado aqui, ele vai parar já no meu reservatório de hidrogênio, que atualmente está com 35kg, está subindo a pressão, né, em vez de diminuir, aí, rapaz, ó, acabou o oxigênio daqui, caramba, tinha quase 2.000kg de oxigênio aqui, é porque também ficou parada, né, bom, vamos abrir aqui, aqui eu já posso abrir tudo, já posso tirar essa automação daqui, pode deixar os dois trabalhando sem parar já, não preciso mais dessa automação, aí, boa, e colocar esses esvaziadores de botijão, colocar aqui embaixo assim, ó, uns 3, aí, pronto, eu tenho 14 duplicantes e estou produzindo oxigênio para mais ou menos 16 a 18 duplicantes, mais ou menos, aí aqui eu coloco, pode tirar essa porta aqui também, essa automação aqui também pode tirar, caramba, ainda bem que eu vi, porque senão eu ia ficar sem oxigênio nos trajes lá em cima, é, aqui, é, gás respirável, oxigênio, nos 3, está dando, está dando trabalho aqui minha refinaria, hein, não tem mais volframito não, será? Será que acabou tudo mesmo? Ó, dando uma olhada na visão de metal aqui, ó, o que eu tenho de volframito é mais isso aqui, que eu posso escavar, isso aqui foi feito com o quê? Com alumínio, né, alumínio, isso não é volframito não, e onde eu tenho mais volframito aqui? Acho que não tem mais lugar nenhum, é bem raro mesmo, né, nesse primeiro asteroide, no asteroide de gelo tem bastante, e tem o vulcão, né, tem o vulcão também, é, o que eu tenho de volframito é aquilo lá, que eu escavei mesmo, né, esse aqui é tudo alumínio, esse aqui azulzinho aqui é tudo alumínio, inclusive essas áreas aqui eu posso até liberar já, tirar todas essas estruturas aqui, que é, isso aqui foi quando eu coloquei lá no começo para fazer o, a conquista, né, ó, tem uma conquista alcançada aqui, o que será que é? Olha aí, máquina perfeitamente atualizada, realiza 100 atualizações nos geradores de energia, tá feito, beleza, continuando aqui, esse vulcão irrompe em 13 ciclos, acho que até lá dá para a gente terminar ele, então a minha ideia é que, como derreteu essa parte aqui, eu tenho mais uma tonelada de volframito, vou puxar mais para cá, dois para cá, e o que faltar vai com aço, dois para cá, dois para cá, e dois para cá, aí, beleza, agora não derrete mais, e tenho 24 toneladas de novo, né, só que eu vou precisar descer esse cara aqui mais um pouco, porque senão ele não consegue pegar lá embaixo, porque vai espalhar aqui, esse cara tem que ficar mais ou menos aqui, ó, é isso mesmo, tira esse bloco aqui, e tira esse bloco aqui, eu acho que nos cantos não vai chegar, mas caso chegue, então eu coloco um bloco aqui, ó, que aí vai ficar tudo preso aqui dentro aqui o magma, e aqui permanece o esquema, eu quero só que fique girando nessa parte superior aqui, essa parte de baixo aqui, eu não quero que passe o material quente, porque lá embaixo já está quente o suficiente, vou botar um de cada lado aqui, desse lado são dois, né, está meio fora da, está meio fora aqui, mas está bom, não tem problema não, de aço aqui, de aço aqui, esse aqui sai, então, ah, tá, lembrei o que eu queria falar com vocês, ó, está quase terminando a pesquisa, é, aqui o erro foi o bloco permeável ar, não foi, com certeza não foi aqui que evaporou, não foi nada disso não, foi o bloco permeável ar, por quê? Porque quando atinge uma certa pressão aqui embaixo aqui, automaticamente a água tentou subir e empurrou o gás que estava aqui para cá, ó, então esse gás que ficou aqui dentro, esses 11 kg de oxigênio, ele estava dividindo esse espaço aqui, ó, por isso que não podia ser o bloco permeável ar, então a gente vai mexendo isso aqui agora, vamos desmontar essa parte aqui, eles vão entrar por aqui, essa água quente vai cair toda lá embaixo, não tem problema, tá, vamos mexer nisso aqui de volta, porque eu vou mexer em toda essa área aqui, eu vou passar isso aqui três blocos para trás, ó, tira isso aqui, tira isso aqui, aí, beleza, e esse outro aqui fica virado para cá, em cima do mesmo trilho, né, porque aí a prioridade é do trilho, aí, beleza, abriram aqui, então eu vou tirar esse cara aqui, esse bloco, vou tirar esse aqui também, ou o que que eu posso fazer, ou eu uso essa quina aqui, né, para fazer o que eu sempre faço, ou eu coloco uma porta inteira deitada aqui, né, tem essas duas opções, tira esse cara daqui, vou abrir essa parte aqui também, que eu vou precisar mexer aqui embaixo, e eu vou colocar mais uma porta deitada aqui, só para eu não ter que mexer nessa área aqui, porque se eu colocar a porta aqui, eu vou transferir toda essa temperatura para cá em volta, tem algum problema, de fato, esquentar essa área aqui? Não tem, não tem, realmente não tem problema esquentar essa área aqui, porque se eu puxar um bloco para cá, eu vou ter que fazer isso aqui, ó, é isso aqui que eu estou falando, ó, essa porta vem para cá, e aí a água vai puxar para cá, essa porta aqui sai, né, essas duas portas aqui também saem, porque ela vai vir para cá, aí terminou a pesquisa, aleluia, vamos lá, já vamos meter bronca aqui, então, é, deixa eu só dar uma olhada aqui, se eu pesquisei a parte do, da entrega do, aqui, ó, tá aqui, ó, é esse cara aqui, ó, tá vendo ele fazer a parte do conjunto da pesquisa, que é a ponte de rádio-raio, e agora a próxima pesquisa já vai fazendo já aqui o gerenciamento de sólido, né, vamos trocar aqui, isso aqui agora é um foguete rádio-raio, não dá para trocar porque eu acho que está muito alto, deixa eu tirar as cabines, desmontar aqui, desmontar aqui, e desmontar aqui, que não precisa de fertilizante, né, aí, beleza, agora sim, trocar aqui por motor a rádio-raio, espaço acima do foguete bloqueado, ai, tem uma escada aqui, né, provavelmente não era isso, né, era isso também, né, porque de qualquer maneira não tinha como ele ficar mais alto, aí, agora sim, aí, motor a rádio-raio, putz, estava no laço, hein, quase que eu não tinha o material, constrói, aí aqui vai ser o seguinte, vai ser uma ponte de rádio-raio, que ela vai ficar aqui, certo, ela vai atirar para cima, e aqui a gente vai controlar virada para lá, é isso que eu quero, vou trabalhar, meu povo, esse aqui vira para cá, para a gente carregar esse cara, é, eu preciso da cabine, beleza, cabine construída, e provavelmente, acho que era interessante já preparar mais um foguete a rádio-raio aqui do lado, aqui, ó, eu vou ter material, talvez falte um pouco de aço, eu vou ter material, sim, sobrou dois, quatro de espaço, é para colocar alguns painéis solares, e ele vai viver muito bem lá no espaço, Frank, colocar uns painéis solares aqui em cima, porra, não tem o vidro? Mas que sacanagem, é, são oito, né, para cada painel solar, são 32, 32, então faz logo 40, vai, deixa um pouco de vidro guardado, vai fazendo aí, e aí eu tiro desse aqui, ó, tiro desse aqui, os painéis, não está usando agora, e vamos colocar os painéis nesse aqui, um, dois, libera, vai liberar não? Tá, eu tinha alguma coisa de vidro para fazer em outro lugar? O vidro está aqui, ó, tá, agora liberou, construir, e falta só uma merrequinha de vidro agora, já está sendo fabricado já, beleza, voltando ao nosso projeto, fazer primeiro um bloco aqui para não perder essas 600 quilos de água, e aqui agora vai passar a ser assim, duas, três, aí, é isso que eu quero, aí coloco aqui de volta, tem que refazer, né, não teve jeito, né, fecha aqui, até essa altura, pode abrir aqui de novo, para poder trabalhar aqui, é, tem um erro aqui, tem um erro aqui, que é esse bloco aqui, ó, esse bloco aqui pode quebrar, falha na segurança, se eu colocar uma porta aqui, de novo, vou cair no mesmo problema de passar a temperatura, então, no final das contas, não adiantou nada ter feito tudo isso aqui, não adiantou nada, fecha aqui de novo, mas eu acredito que, provável que desse lado aqui eu possa utilizar o bloco permeável, o ar sim, desse lado aqui, porque, não, quando a água descer, o gás vai sair de novo, né, realmente eu não posso, não, é, de qualquer maneira eu incuti aqui no mesmo erro, né, caí de novo na mesma armadilha aqui, e eu vou ser obrigado a pôr uma porta aqui mesmo, e a temperatura que eu não quis passar para o lado de cá, eu vou passar para o lado de cá, eita nóis, mas tá bom, tá bom, cada um faz a cagada que merece, vamos lá, construir essa bomba aqui de novo, para poder puxar esse gás aqui, joga aqui um hidrogênio, tranca essas portas tudo, né, tranca tudo aqui, construir essa bomba aqui rapidão, aproveitar que eu já estou aqui, vamos dar uma limpada aqui, né, fazer um toalete, tanto trabalho para nada, vamos jogar agora aqui um hidrogênio, para finalizar, está puxando vapor essa porcaria, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui, espera esse negócio parar de funcionar, tem que esperar ele parar, hidrogênio, preciso de hidrogênio, vamos dar uma limpada aqui, peraí que tem que colocar no sub-10 aqui, que senão para a fumarola, vai ficar aí até quando? Olha lá, 500, 1kg, 1,5kg, 2, 2,5kg, 3kg, tá bom, certo? Vamos dar uma olhada, gás, oxigênio embaixo, hidrogênio em cima, água aqui, perfeito, é isso que eu preciso, aqui está tudo certo, parou de funcionar, vamos ligar a bomba de novo, peraí, vamos fechar primeiro, né, tá, é, eu posso até manter essa bomba aqui dentro, não tem problema, fechar e conectar de novo o tubo aqui, tá, jogar esse oxigênio para lá, deixar no vácuo, isso aqui é muito importante que fique no vácuo a parte de cima, fecha aqui, isso aqui rompe em 0,6, 5, provavelmente eu consigo deixar isso aqui no vácuo antes disso aqui ser liberado de novo, deixa eu copiar essas estruturas aqui, ó, somente estruturas, copia até aqui assim, e a gente continua a subir aqui assim, certo? É isso mesmo, até aqui por enquanto, até aqui, não, aqui não, porque senão aqui vai dar problema, só até aqui, isso, esse cabo aqui ele vai ter que ir para cima e ele vai fazer parte desse sistema aqui, ó, conecta aqui e aqui, ele vai ter que vir de algum lugar lá de baixo, né, já que eu vou trazer esse cara aqui, já que ele veio por aqui pelo lado, então ele entra de volta aqui, para conectar todos aí, conecta aqui, conecta aqui, aqui, até aqui por enquanto, e aí tem que fechar a cruz aqui, né, fecha aqui, fecha aqui, aqui, aqui já está fechado, aqui e até aqui por enquanto, é o suficiente para mim, então ele vai ser conectado lá embaixo, então esses cabos aqui todos vão sair, e esse aqui vai ser conectado aqui de volta, pronto, é isso que eu preciso, pelo menos por enquanto. Bom, acho que a bomba conseguiu aqui fazer o que ela tinha que fazer, é, conseguiu, até quebrou o cano. Tá, não tem problema, vamos dar um clears aqui, que aí ela para, pronto, aí, voltamos de novo aqui, beleza, a água sobe, esquenta, está saindo a 85, o da frente saiu, é, 85, 85.8, é o máximo que permite a pimenta coquinho, então, estamos trabalhando bem próximo aí da eficiência máxima, só não é eficiência máxima, por quê? Porque essa água aqui, ela vai descer por esse cano inteiro, vai trocar a temperatura, mesmo o cano sendo adiabático, até chegar lá embaixo, ela vai perder, sei lá, uns 2, 3 graus, mas, para mim, está ótimo, para mim, está ótimo. Ó, já estou com quase um milhão de calorias, hein, aí, beleza, está consertado isso aqui, né, infelizmente vai vazar uma temperatura para cá, mas, não tem problema, porque aqui, a parte dos drecos aqui, eles aguentam bastante temperatura, e a planta que tem aqui também funciona até 85 graus, né, que é o lírio milagroso, então, não tem muito problema, não. E aí, vamos continuar, isso aqui, ó, essa escada vem por aqui, aqui, por que que eu tenho que vir por aqui com essa escada? Se eu usasse essa parte aqui, seria melhor aqui para mim, deixa eu ver, pode ser por aqui por baixo, aí, certinho, conecta isso daqui, e dá um sub-10 nessa área toda aqui, ó, aqui e aqui, aqui, aqui e aqui. Agora eu estou começando a ver o negócio tomar forma, hein. Então, aqui nós temos 82 quilos por bloco, vamos colocar mais algumas placas de condução térmica de gelo aqui, mais 4 aqui, vamos ver o que acontece com 4. Tá, aqui dentro eu não preciso entrar mais, tá, depois. Isso aqui vai servir só para gerar energia e comida para as mucuras de pedra. 17 toneladas por uso. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui para ver quantas... quantas... quantas mucuras eu consigo alimentar com 17 toneladas. Deixa eu ver aqui, cadê a mucura de pedra. Dá para alimentar mais ou menos 125 mucuras, né, a cada 13 ciclos, né, porque é o tempo ali de... fora parte dormente ali, mas 2 viveiros, 3 viveiros vai sustentar tranquilo aí de mucura de pedra, essa produção aqui. O que nós vamos colocar aqui? É... tudo. Né, vai puxar tudo que tiver aqui dentro. Qual que é o problema de puxar tudo? Que o Absalito, ele está numa temperatura bem baixa, né, ele está a menos 24, então acho que não vai ter problema, não. E também a Jana precisa ir para o espaço para fazer essa última pesquisa, né, já estava até esquecendo. Vamos fazer mais um painel aqui, antes que eu esqueça. E devolver os 3 painéis da Jana. Devolver os 3 painéis da Jana aí, pô. 1, 2, 3. Quem está morrendo de fome? É o Pedro. Muito bom, Pedro, você se prendeu. Você é o cara. Vai estar entrando uma paulada de oxigênio poluído aqui. Provavelmente está vindo desse bioma gelado aqui. Já, já isso aqui vai estar tudo derretido. E aí, bora carregar esse foguete? Chegou a hora, hein? Vamos de 500 em 500, que é mais rápido, né? 500 em 500. Está tudo no esquema. Esse aqui já está virado para o lado certo. Vamos ligar o botão. Ó, aí sim, ó, a velocidade. Chega certinho. 4 mil rádio-raios. Sobrou 2.529. Perfeito. Né, essas plantas estão parando porque elas só vão até menos 60, tá? Para quem não sabe, a planta do frio só vai até menos 60. É por isso que ela está parada ali. O foguete está prontasso, mano. Está prontasso. Só construir aqui os painéis. Vamos construir a cabine do rapaz aqui. Vamos lá. Ver o interior. O que eu vou fazer com esse cara aqui? Tem uma pesquisa. Eu vou precisar de muita comida. Mas aqui, primeiramente. Vamos lá. Escada aqui no canto. Pode ser de plástico já. Eu já tenho muito plástico. 38 toneladas. Escada aqui no canto para passar tudo. Certo? Ele vai precisar do quê? Do telescópio. Que vai ficar aqui. Certo? Telescópio. Ele tem 10 de bônus de moral. Então, a gente precisa providenciar mais 15. Só o pão apimentado já dá uma paulada de moral para ele. Mas o pão apimentado estraga muito rápido. O ideal é que a gente tivesse aqui no cantinho. Um lugarzinho reservado aqui para a comida. Vamos providenciar um lugar aqui no canto para a comida dele. A gente colocar uma bolinha d'água aqui. Vou fazer assim. A gente coloca uma bolinha de água aqui. Ele consegue acessar. Mas o certo é aqui, né? Nessa altura aqui. Colocar a geladeira e deixar entrar um pouco de dióxido de carbono de cima para baixo. Como ele vai estar pesquisando aqui, o dióxido de carbono vai automaticamente entrar aqui nessa área aqui. Deixa eu ver como é que está o da Jana aqui. Deixa a Jana subir para fazer a pesquisa que eu preciso. O que nós temos de comida para trazer para a Jana aqui. Vamos ver. Tem 120 mil de churrasco, 520 mil. Tem 109 mil e 800 de rango e conserva. Acho que é o suficiente, né Jana? Rango e conserva. Comestível. Aí sim, Jana. Rango e conserva. Pode trazer 30 quilos para ela aí. Vai para ontem. Qual é a pesquisa que ela vai fazer? Ela já finalizou essa... Ai, caramba. Estou sem o supercomputador aqui. Deixa eu construir aqui para quando ela voltar. Construiu a estação de pesquisa normal e não pus o supercomputador, né? Porque eu também falei que ia tirar daqui, mas... Afinal das contas, eu acabei desistindo. Não é tão importante tirar isso daqui daqui, não. Aí, beleza. Carregado. 9 de novo. 100% fresco. Olha aí, Jana. Ai, meu Deus. Acabei com a vida da Jana agora. Ela vai ficar de traje. Aqui dentro. Não vou tirar o traje dela, senão ela vai estourar os tímpanos. E aí não vale a pena, não. Vamos só liberar para ela aqui agora. Vamos lá. Mudar o local de lançamento. Ela vai lançar para cá. Tripulação. Assim que ela entrar, eu vou lá fora e lanço. Jana? Jana? Aí, pronto. Agora eu venho aqui e vai pesquisar, Jana. Preguiçosa. Aê, garota. Muito bom. Foi. Lançou. Beleza. Esse aqui está pronto. Vou construir mais um foguete à rádio raia. Não tenho aço, eu acho. Tá, já já eu vou ter. Eu quero ver quantos quilos de vapor vai ficar aqui dentro quando eu fizer o próximo lançamento. Mas aqui é tudo, né? E aqui também. Tudo. Pode carregar tudo aí. Por que é importante que a rocha passe por aqui primeiro? Porque aqui é onde vai trocar a temperatura mais rápido, né? Porque vai puxar o vapor daqui e vai pingar aqui no meio de novo, em cima do vulcão. Parou porque não está desligado, tá? Não tem... Está desligado aqui. Então, se ele não tem para onde passar, ele fica nessa posição aqui para eu mandar isso aqui embora. Só falta só o sensor aqui, ó. E a Jana deve estar... Terminou já, caramba. Está aqui que ela pode pesquisar mais, já que ela já está lá. Foguete à petróleo não me importa muito. Prensa também não. Já que você está... Aqui, isso aqui é importante. Isso aqui a gente vai construir dentro da cabine do Frank. Para dar mais moral para ele. Mas eu acho que não vai pesquisar, porque faltou aqui, ó. Caramba. Tá, é... Jana, pode descer. Aterrissar aqui. Pode voltar, pode voltar. Beleza. Fez seu serviço. Todos aqui de volta. Pode ir embora, Jana. Muito bom. Está ótimo. Está fazendo o que sabe. Agora ela vai finalizar essa pesquisa aqui, ó. E depois a gente vai lá para baixo para fazer o painel. Aí, já está pesquisando já aqui. Vamos no outro foguete. Preciso de blocos de malha nessa área aqui. E aqui também. Vai, põe bloco de malha logo em tudo. O que acontece? Uma coisa que eu vejo o pessoal fazer bastante é priorizar colocar uma cama dentro. do foguete, né? E não tem muita necessidade. Se você parar para pensar, o máximo que o duplicante vai ter é dor nas costas, né? Que dá um debuff de agilidade nele. Mas como ele está dentro do foguete, ele não precisa de agilidade nenhuma. Então é melhor que você invista, sei lá, num restaurante aqui dentro do que num quarto. O espaço vai ser muito melhor aproveitado. Olha aqui, ó. 4, 8, 12, 16. Que tamanho que tem que ter, meu? É 32 o mínimo, né? O restaurante. É, 32 blocos o mínimo. Se eu só fechar aqui só para ver quanto vai dar. Acho que esse lado aqui não precisa, não. Aqui eu já coloco já a mesa de refeitório. Mesa de jantar aqui. Já meto umas decorações malucas aqui em volta. Que não faz sentido nenhum. Aí, dois pedestal. Bonito. Uma geladeira. Só para lembrar, essas coisas aqui eu vou inventando na hora, tá? A galera sempre pergunta se eu fico pensando. Não, eu não penso em nada, mano. Eu vou inventando na hora aqui. Por isso que às vezes saem umas coisas que é bem merda. Mas eu não fico perdendo muito tempo, não, pensando no que eu vou fazer antes de gravar o episódio, não. Vamos conectar tudo isso aqui. Esse cara aqui gasta quanto mesmo? Que eu já não lembro mais. 120, beleza. Eu estou produzindo 240 no total. São quatro painéis. Então, dá e sobra. Eu falei que ia pôr a comida aqui embaixo, né? Por que eu estou pôndo a geladeira lá em cima? Assim, ó. Tá, então eu vou tirar aqui e colocar uma torneirinha aqui para fazer o esquema aqui. Aí, por enquanto, deixa sem esse aqui. Essa geladeira sai daqui. Traz o saxofone para cá. Eu já tenho o saxofone pesquisado e limpo. Deixa eu só achar ele aqui. Saxofone quebrado. Um pouco de líquido para cá. Talvez eu tenha petróleo bruto. Já que eu não tenho. Mas eu tenho lá embaixo, lá para pegar. Aqui, ó. Essa parte aqui. Aqui, ó. Posso tirar isso aqui já. Escavar isso aqui. E eu posso secar essa parte. Aqui acabou fazendo petróleo por causa da temperatura, tá? Temperatura que o vapor pegou aqui dentro aqui. Acabou fazendo a coisa toda que ia acontecer. Isso aqui volta em 3.2 ciclos. Ela terminou já? Falta 3. Beleza. E depois eu tenho que dar uma saída para isso aqui. Eu estou esquecendo do mais importante. Por enquanto, eu jogo aqui, ó. Lembrando que isso aqui vai estar quente para cacete ainda, tá? Vai estar 125 graus. É, eu não queria que isso aqui acontecesse ainda. Por quê? Porque está saindo coisa... É, está saindo, sim. Abaixo de 125. Olha lá. 119. Então, tá tranquilo. É essa temperatura mesmo que eu ia trazer aqui para fora. Aí, terminou a pesquisa. Já vamos construir aqui. Logística. Sensor térmico de trilho. Pode ser de ferro? Não tem problema. Acho que ele está ao contrário, né? Está ao contrário. Porque ele está passando direto. Acho que eu fiz errado isso aqui. Não, está certo. Está certo, está certo. Vai funcionar assim também. Não tem problema, não. Enquanto estiver abaixo de 125. Acima, na verdade, né? Porque aí é ao contrário. Ele vai para baixo. Quando ele ficar abaixo de... Acima de 125, ele vai jogar para cima. E vai fazer a volta. E aí, enquanto esse aqui estiver acima de 125, ele só joga para cima. Só que aí ele vai travar isso aqui. É, está ao contrário. Está ao contrário. Ele tem que abrir. Ele tem que abrir para descer. Aqui só está funcionando porque está na temperatura baixa aqui, né? Está no limite da temperatura aqui. Mas quando ele ficar alto, o que vai acontecer? Isso aqui vai inverter. Essa ponte vai abrir. Mas se ela não tiver para onde mandar, ela vai passar direto mesmo que esteja muito quente. Então, esse que é o erro aqui. Então, vamos lá. Vamos desmontar isso aqui. Desmonta esse aqui. E desmonta essa automação. Tem que mudar isso aqui. Tá, como é que eu vou mudar isso aqui? Esse cara aqui, ele é virado para lá. Assim. Aqui é Pliars. Assim. Esse aqui sai, esses dois aqui. E esses dois grudam aqui. É isso. E aí, agora sim está certo. Agora eu coloco aqui o sensor térmico. O cabo de automação. Agora está certo, né? Eu quero permitir que passe quando a temperatura estiver abaixo. Quando a temperatura estiver acima, não. 125. Faltou a ponte, né? Ai, caramba. Está trazendo de volta para o lado de cá. Tem que ter uma ponte aqui. Ela pode ser aqui. Eu dou um Pliars aqui. Assim. E a ponte pode conectar aqui. São detalhes, né? Detalhes mecânicos aí. E a ponte pode conectar aqui. Aí tudo volta ao normal. Aí. Quando estiver abaixo de 125. Se estiver acima. Ele fecha. E aí só vai ficar fazendo volta aqui dentro. Até a turbina conseguir baixar a temperatura aqui dentro. É isso mesmo. 1.7 ciclos para ele romper de novo. Temperatura. Está vindo tudo para cá. Tá, vamos começar a trazer as mucuras para cá. Então, tem terra aqui? Acho que não, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na visão de solo cultivável. Ainda bem que não tem terra. Então, as mucuras não vão comer terra aqui. Tem um pouquinho aqui dentro. 800 quilos. Mas, ok. Então, embaixo de cada um desses vai ter um alimentador. Putz, esse alimentador só vai até 75 graus. O ideal aqui era de... Mas, por enquanto, eu vou usar esse aqui. 2. 3. 4. E esse último aqui fica para a mucura suave. Estação de beleza. Traz até aqui. 1.3 ciclos. Já está pegando pressão, já. Olha lá. Tem coisa que está passando aqui mais quente, já. Está vendo? Fechou. Olha lá. E ele fica girando aqui até a temperatura baixar. Por que esses caras aqui não estão... Está acontecendo? Não está aumentando a temperatura do vapor, é isso? Está aumentando, sim. 180. Fica girando aqui até baixar a temperatura, tá? Vai aumentar a temperatura do vapor. E a heteroturbina liga. Aqui é... Mucura de pedra. Olha a Shaigne. Beleza? Pontos de soltura. 4 pontos de soltura. Faltou um aqui em cima. Vamos ver como é que está o foguete do Frank. Esqueci de mandar a Jana fazer a pesquisa ali. Essa aqui, ó. Que aí enquanto o Frank estiver no espaço, ele constrói lá o... Ah, faltou o petróleo. Aqui, pô. Tem que secar aqui, ó. Se eu secar aqui no meio, ele seca tudo em volta. Secando aqui, ó. Ele seca todos esses blocos aqui. Acho que eu não quero secar aqui, não. Eu vou secar aqui, ó. Que aí ele seca só esses dois aqui. Senão ele vai pegar aqui também. Pode ser que jogue esse petróleo aqui, que só tem 88 gramas. E eu não quero arriscar. Alguém deve estar trazendo petróleo aqui agora. Aí, a Valentina. Pronto. Jogou o petróleo bruto aqui. Agora eu seco ele manualmente. Aqui e aqui. Esse cara pode desmontar já. E a gente tem que levar esse petróleo de volta pra lá. Coloca o chão aqui de volta. Quanto de tamanho ficou aqui? Muito bom, ó. Refeitório. Ficou com 58 blocos. Tá? Então isso significa que eu ainda consigo colocar aqui, ó. O negocinho lá pra tomar o sol. E tomar mais um buff aí de moral. Isso aqui eu fecho aqui pra acumular só dióxido de carbono aqui no canto. Perfeito. E vamos tirar daqui agora o petróleo. Pode trazer pra cá de volta. Depois eu vejo o que faço. Onde eu jogo esse petróleo. Pode trazer pra cá, ó. Traz pra cá que depois eu vejo o que eu faço. 0.2 ciclos pra ir romper. Ou seja, 120 segundos. Traz pra cá o petróleo, por favor. Ó, as turbinas já ligaram de novo. Porque tá transmitindo a temperatura, né? Transferindo, na verdade. O ideal seria colocar algumas placas de condução térmica aqui, ó. Eu acho que dá pra pôr até de alumínio, viu? Não é garantido não, mas eu acredito que dá pra pôr. Cadê meu alumínio? Aqui assim, ó. Nessa área aqui, ó. 5 aqui e 5 aqui, ó. Tem bastante alumínio. Ó o magma, vamos ver. Vamos ver como é que vai se comportar essa temperatura aqui. O vapor subiu ali pra 116 quilos. Vai baixar de novo quando o magma sumir. Quero ver pra quanto vai. Quantos quilos vai o vapor. Pra saber quanto mais eu posso pôr de água aqui dentro. Subiu pra 96 quilos. Quase 100 quilos de vapor, ó. Tá estabilizando, mas deu mais ou menos 100 quilos. Dá pra pôr mais umas placas de pressão aqui pra... Placas de pressão não, placas de condução térmica. De gelo. Aumentou a temperatura. A temperatura, as turbinas agora ligaram de novo. Quase no máximo ali. Ó, a rocha que tá passando aqui, ó. Ela tá a 200 e poucos graus, ó. E a temperatura vai só transmitindo. Vai girando, girando, até que ela esfria a quantidade que eu mandei aqui, ó. E aí ela libera pra cá e vem aqui, ó. Criatura. O que que eu vou trazer pra cá? Mucura e mucura de pedra. Que é o que eu tenho lá no momento, lá. Mucura e mucurinha. Pode pôr na sub-10. E vamos buscar as mucuras lá até que enfim. Caramba, não sobrou nenhuma de pedra. Ah, sobrou uma de pedra. Tá, o que que eu vou ter que fazer então? Vou ter que colocar a rocha sedimentar lá. Vou ter que botar a rocha sedimentar. Vou separar. Vou deixar de pedra aqui em cima. E vou descer as outras pra cá. E vou trocar esse viveiro aqui, ó. Pra rocha sedimentar. Aqui, ó. A rocha sedimentar. Que aí elas viram. Traz pra cá em sub-10. Pra cá pode trazer as mucuras. E mucurinhas. Sub-10. E aqui cancela mucura e mucurinha aqui. E vamos laçar essas mucuras. Levar elas embora daqui. Pronto. Eu acho que 100kg de vapor ficou legal. Acho que ficou legal. Vai manter aqui uma produção constante de energia. Vamos ver. Vamos deixar assim pra ver o que que vai rolar. Pode desmontar esse aqui. Que já tá no esquema. O que que eu vou fazer com esse cara aqui? Eu deveria pôr ele aqui em cima, né? Não tem porque ele ficar aqui embaixo. Aqui só é refeitório ainda porque eu não coloquei a estrutura de recreação. Então eu acho que se eu tirar esse pedestal daqui. Eu posso colocar o telefone aqui em cima aqui, ó. Telefone comunitário. Porra, essa foi a tradução que deram? Sacanagem. Volta aqui. Jana. Bora. Acho que ela já deve ter feito a pesquisa embaixo. É, já. Vamos mandar ela pro espaço pra fazer essa aqui. Apreciação ambiental. Tripulação. Entrou e lança. Vai, não demora não. Isso. Rapidão ela pesquisa. 30 pontos só pra ela é piada. Ó, já tá valendo o bônus de restaurante aqui. Mais 6 de moral. Né? O telefone vai dar mais... Acho que mais 3. Não, mais 2, né? Mudaram, né? Vai dar mais 2 de moral. Ou talvez mais 4. Eu não testei ainda. Se no foguete conta com outro planeta. Pode ser que dê mais 4 de moral. Ó, a Jana já terminou a pesquisa já. Eu posso mandar ela fazer já que ela já tá aqui em cima. As pesquisas espacial. Já fez aqui. Aqui não importa muito. É, não. Beleza. Pode descer pra fazer o que tem que fazer, Jana. Vou usar aqui. Volto pra casa, fia. Todos aqui. Pode ir, Jana. Ela nem quis deitar na cama. Pode ir, Jana. E esse aqui tá quase pronto. Né? Vou deixar a Jana fazer a pesquisa ali da... Do... Como é que é o nome? Esqueci até o nome do troço. Da mesa de praia, né? Cadeira de praia. E aí quando ela terminar. A gente já constrói. Já manda ele pra imensidão espacial. Aí o Frank. Até que enfim, né? Finalizar esse episódio por aqui. Deu bom. Né? Tá pronto aqui. Praticamente é isso aqui só mesmo. Tá parte aqui do vulcão aqui. Geração de energia. E mais mucuras de pedra. É exatamente isso aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.